olá pessoal tudo bem seja bem vindo mais uma vez ao meu canal e hoje nós vamos fazer mais uma personalização do nosso android alto vamos instalar um aplicativo de animação e transição entre um aplicativo e outro dentro do android alto antes de continuar o vídeo já quero te pedir se for a primeira vez aqui no meu canal me ajude a ir clicando no botão se inscrever compartilhe esse vídeo com seus amigos e nos grupos deixa aquele like para fortalecer o vídeo e o youtube recomendar esse vídeo para outras pessoas é só outra informação muito importante é que este aplicativo aqui ele necessita de root instalado no seu celular e também o substrato online para gerenciar esse aplicativo de temas eu tenho aqui no meu canal também outros vídeos que eu explico a trocar o papel de parede do android alto também espelhar o celular na multimídia do carro e tem outros aplicativos que necessitam de root e precisam ser instalados anteriormente tudo bem então esse vídeo aqui é mais um cumprimento aí pra você personalizar sua multimídia o pessoal aqui com o link aberto se você tiver abrindo pelo celular você não vai ver aqui o link para fazer download beleza você precisa clicar aqui nesses três pontinhos superior beleza clicar aqui ó é versão para computador embaixo ficamos sobre ela agora repare que o sistema que já disponibiliza para você os links aqui ó se você tiver abrindo pelo computador então já vai aparecer direto essa informação vou clicar aqui em animation for a que é o aplicativo que vai fazer essas animações no android alto vamos clicar aqui em abrir clicamos aqui instalar para mim já vai aparecer como é uma atualização porque eu já tenho ele instalado beleza clicar em instalar ficamos em concluído e logo após vamos abrir aqui o aplicativo substrato online que é para gerenciar essas aplicações o pessoal com substrato aberto a gente já vê que quatro instalações tá a gente vai focar aqui na primeira instalação que a gente acabou de fazer que essa do animations para android alto beleza se você tiver interesse aí no canal tem novos vídeos aí falando sobre essas outras informações aqui de extras e de papel de parede para android alto tá bom você consegue personalizar o papel de parede é as configurações de barra cores ali diminuir a barra de menu muito outro e outras informações aí tá bom e muito mais aí com esses aplicativos ficamos aqui na primeira opção e aqui o sistema vai te perguntar é se você deseja continuar você clica em sim né ou se você quiser ajudar aqui o desenvolvedor desse aplicativo pode clicar em doar aqui fazer uma ajuda aí para continuar no desenvolvimento desse aplicativo vou clicar em continuar o aplicativo aberto ficamos nessa opção aqui e selecionamos aqui vários efeitos aqui disponibilizados dentro do aplicativo olha só eu tenho vários efeitos aqui eu posso fazer a instalação e testar eles aqui cada um beleza eu vou fazer a instalação aqui de alguns aplicativos a instalação é muito simples tudo bem você escolhe aqui o aplicativo que você quer fazer a instalação por exemplo vamos pegar um aqui é esse aqui ó pp é existe zoom beleza então quando você sair de um aplicativo ele vai dar aquele efeito ali de zoom trocando de um aplicativo para o aplicativo tudo bem a instalação aqui é muito simples você vai selecionar aqui a checkbox clicar aqui embaixo em select e nessa primeira opção aqui o sistema que já vai reconhecer a nova camada adicionada e vai te orientar a reiniciar o aparelho para ela poder funcionar eu vou clicar em ok aqui e veja que a camada vai estar instalada vai estar instalada mas ela não vai estar ativa olha só vou clicar em ok vou clicar agora em voltar vou vir aqui embaixo nessa opção de manager e olha só então a primeira opção em cima veja que ela foi instalada mas ela está em vermelho pois ainda não foi ativada tudo bem então vou reiniciar agora aqui o aparelho vamos dar uma olhadinha lá no carro como que vai ficar pessoal agora já tô aqui na multimídia para fazer um teste para vocês olha só vou clicar aqui no android alto e para que ele já vai fazer aqui um efeito de zoom olha lá viu que legal olha só vou clicar aqui no formato alto a mesma coisa então funcionando certinho a trocar pasta aqui ó olha lá eu vou abrir outro aplicativo aqui ó olha lá o efeito consegue perceber legal né vou clicar aqui no é screen 2 alto faz o efeito aqui né ele pausou a gravar uma gravação aqui porque eu abriu o aplicativo de espelhamento tá mas aqui você já consegue é perceber olha só olha aí pessoal a renciei novamente aqui depois de ter instalado outro efeito tá olha só consegui mudar aqui também a cor aqui já da barra beleza porque aqui um tom roxo né olha só então aqui é o screen 2 alto funcionando agora eu vou clicar aqui ó no menu repare o efeito que vai acontecer ó olha lá viu só legal né olha aqui só abriu formato alto mesma coisa olha aí voltar para o menu novamente é bom olha só clicar aqui no mapa tudo bem então é isso aí pessoal eu vou fazer a instalação de outros aqui outros a animações e daí eu vou deixar na sequência aqui pra vocês acompanhar beleza ficou legal aí o vídeo e se você se interessou também é por esses efeitos aí por essas cores aí essas personalizações aqui no canal eu tenho outros vídeos explicando isso beleza é seria isso então pessoal de com deus um abraço e até a próxima oi 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 o Música Música Música